Durante as enchentes, a Record TV contou uma série de histórias, histórias tristes, de pessoas que perderam tudo o que tinham, perderam suas casas, perderam seus móveis, roupas, eletrodomésticos, que de uma hora para outra se tornaram entulhos. Muitas pessoas perderam a vontade de sorrir e eu vou contar para vocês a história de um casal, pescadores que trabalham também com a reciclagem e tiveram que sair em meio enchente, deixaram tudo para trás, esqueceram de pegar até a dentadura, mas o final dessa história vai ser feliz e vai ter sorriso. Senhor Luiz Carlos, conta para a gente como foi sair de casa, em qual situação você saiu, porque o senhor havia me dito que a água já estava subindo rapidamente. A água está subindo rapidamente, a gente ficou das noites da noite, naquele dia está subindo, até as cinco da manhã, levantou, levantou, levantando, e a água não parou de subir. A água se foi, se foi, não tem nada que salvar, nós temos que sair para nós salvar, nós saímos para o lugar mais alto, para lá do poço, nós fomos fazendo as barracas, fazendo as barracas, né, para se proteger, porque não sabia que entra aquele exagero de água, 4 metros de água entrou. Pois é, agora o senhor é pescador, está acostumado com a água, está acostumado com o Guaíba, mesmo assim o senhor se assustou com a situação? Claro que se assustou, nunca vi na minha vida aquela altura de água, 2015 deu, mas deu uns 2 metros de água, o máximo mais alto que deu, agora não, deu 4 metros e pouco de água. Agora a dona Terezinha deixou tudo para trás, né, histórias, lembranças, e... Não tem como conter as lágrimas, eu... A gente já contou tanta história e toda vez a gente presencia a mesma emoção, a gente presencia a tristeza dessas pessoas, porque não é fácil. Há quantos anos vocês moravam nesse local? Naquele local eu tive 22 anos, mas eu morava na beira do rio, no rio Jacuí. Quer dizer, 22 anos de história que de uma hora para outra desaparece, a senhora não conseguiu retirar nada? Foi muito triste, foi muito triste viver uma vida assim que a gente não puder salvar nada que é da gente. Deixar tudo para trás, anos e anos trabalhando, para ter as coisinhas da gente dentro de casa, e a gente não conseguir sair para fora trazendo os que a gente tinha dentro de casa, e foi triste demais, né, porque a gente virar para trás e ver tudo, tudo estando perdido dentro de casa, dedos eletrodomésticos da gente, da cama que a gente dorme, e a gente não conseguiu salvar nada. Sair só com a roupa do corpo, e tirar os netos para fora que estavam dentro de casa com a gente também, no colo, eu saí com água para o pescoço dentro de casa, não poder salvar nada, passar dois dias sem comer, por causa que não tinha como a gente fazer a alimentação para a gente comer. E também fiquei feliz na mesma hora também que eu consegui salvar toda a minha família, salvar meus filhos, salvar meus netos, tudo, mas isso é uma coisa também que a gente fica triste também na mesma hora, porque a gente trabalhou a vida toda, a gente perdeu tudo que a gente construiu, o que a gente fez, o que a gente trabalhou, né, e é isso aí, sabe, a gente não conseguiu nada, sabe, ficar naquela mesma hora assim, de olhar para trás e ver tudo se perdendo, sabe, indo embora, a gente não poder fazer nada, a gente perdeu o serviço da gente, que era reciclagem, os elétricos que a gente trabalhava, os materiais, tudo que a gente trabalhava, a gente perdeu tudo. Sabe, dona Terezinha, eu ouvi uma frase esses dias, durante uma entrevista que a Record TV fez, eu não vou me lembrar agora qual foi o repórter, e o entrevistado disse, vão-se os anéis e ficam os dedos, mas é tão difícil, é tão triste, porque esses anéis, é muito tempo de trabalho, é muito tempo de suor, é muito tempo de dedicação, claro que o bem mais precioso é a vida, é como a senhora disse, conseguir salvar os filhos, os netos, esse é o maior bem, agora, como é difícil também, recuperar, diante de tanto trabalho, de tanto esforço, e no começo da reportagem, eu falei assim, eles não têm motivo mais, para sorrir, mas eles ainda vão ter motivo para sorrir, eu não tenho dúvida nenhuma, que a vida, ela nos proporciona, essa reviravolta, né, e eu não tenho dúvida, que vocês vão conseguir, se levantar, no momento em que, vocês saíram de casa, não conseguiram pegar, nem a dentadura, foi isso? não, não, não deu tempo, não deu, e a pior coisa também, é dormir numa beira, numa faixa também, em cima da BR, também, não ter o sono, que a gente dorme dentro de casa, a gente também, passar frio na beira da faixa, não é fácil, não foi, não foi fácil, para ninguém que não lhe, sabe, da gente viver aquela vida, que a gente estava vivendo, na beira da faixa, de dormir bem em cima da BR, bem dizer. Vocês continuam acampados, é isso? Sim, a gente continuou acampado. Agora, nessa questão, ainda voltando, nessa questão da dentadura, né, da falta dos dentes, como fazer para se alimentar, por exemplo? Ah, tinha que comer, tinha que comer, comida mais macia, mais macia, ou sopa, porque não podia mastigar, não ia morrer, sem mastigar, era crítico, né? Eu vou contar uma coisa, para vocês, o doutor Alain, ele tem uma clínica, né, de implantes ortodônticos, e ele ficou sabendo, da história de vocês, ele se sensibilizou, e ele vai fazer, não a dentadura, mas o implante dentário, definitivo, para vocês, resgatarem um pouco, da dignidade, vamos lá conhecer o doutor Alain? Doutor Alain, eles já estão esperando, a Terezinha e o senhor Luiz Carlos, para fazer a avaliação, você ficou sabendo, da história deles, né? Sim, eu acabei ficando sabendo, da história do senhor Luiz, e da dona Terezinha, eu acabei me sensibilizando, com isso, apesar de eles, ter perdido, a prótese imóvel, deles, aqui é um local, onde a gente trabalha, com implantes dentários, então, eu achei, que eles merecessem, o melhor, e, dessa maneira, a gente vai acabar, fazendo uma avaliação, agora, e ver a possibilidade, de realizar, esse tratamento, e poder ajudar, e contribuir, de alguma forma, com essas pessoas, e a gente sabe, que, não é uma situação fácil, que a gente passa, no nosso estado, mas, eu acredito, cada um pode fazer, um pouquinho, para ajudar o próximo, e vai fazer a diferença, não tenho dúvida nenhuma, já, de antemão, te agradeço, te agradeço, pelo teu coração, pela sua sensibilidade, se cada um, fizer um pouquinho, né, a gente consegue ajudar, o nosso povo querido, então, muito obrigado, e eles vão voltar a sorrir, vão voltar a sorrir, pode ter certeza, e com uma qualidade de vida, muito melhor, do que tinham antes, chegou, o grande momento, implantes, colocados, no seu Luiz Carlos, e na dona Terezinha, vocês se lembram, como eles chegaram, na clínica, será que eles mudaram, será que eles estão, felizes, será que eles estão, com aquele sorrisão, vamos ver, olha só, que maravilha, estão lindos, haha, parabéns, viu, a senhora, ficou, muito diferente, olha, dá um sorrisão, mais uma vez, olha o sorrisão dela, ficou bonita, ou não ficou, claro que sim, está feliz? Obrigada, estou, muito feliz, muito feliz mesmo, agradeço ao doutor Alain, que Deus abençoe, a todos aqui, dentro dessa clínica, por realizar esses sonhos, que eu tinha, há muito tempo, eu olhava para a televisão, e via, a emoção, num dia desses dentes, que eu tenho hoje, graças a Deus, agradeço muito, a todos eles, aqui dentro da clínica, que me apoiaram, a gente percebeu, a gente percebeu, quando a senhora, se olhou no espelho, e ela abriu, esse sorriso, ela veio as lágrimas, claro, com muita emoção, mas, agora eu quero que, seja um choro de felicidade, que choro de felicidade, querida, está linda, viu, e o teu gatão aqui, também, está diferente, olha o sorriso dele agora, o sorriso do casal, ficou mais novo, mais jovem, obrigado, gostou do resultado, gostei, não tem palavra, é, ficou ruim mais, agora já dá para comer, até uma costela, é verdade? agora dá, vai ter que fazer o teste, vamos fazer sim, então está bom, parabéns a vocês, parabéns, obrigado.